Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada dessa vez com uma notícia aqui pro pessoal que está afim de comprar um PS4 A Sony fez uma parceria com o Epic Games e estará lançando no dia 16 de julho um PS4 mais o banner do Fortnite Pra quem não sabe o que é banner, é como se fosse tipo uma parada exclusiva quando você compra Ah, por exemplo, vou comprar o PS4 e junto com ele vem algum jogo ou algum item exclusivo, ok? E no dia 16 de julho, daqui mais ou menos um mês, será lançado o PS4 e junto com ele já virá o Fortnite E também um kit com uma skin e mais 500 V-Bucks A skin no caso é essa aí do Royale Bomber, que é uma skin muito show Ela foi vazada dentro dos arquivos do jogo já faz um bom tempo Muita gente estava na expectativa dela chegar na loja, porém nunca chegou Então ela está exclusiva pro pessoal que comprar esse PS4 junto com o Fortnite, ok? Nessa parceria da Sony com o Epic Games Dá pra ver o modelo 3D da skin do Royale Bomber, é uma skin muito bonita E será exclusiva pro pessoal que comprar esse PS4 E junto com a skin você ganha mais 500 V-Bucks Ou seja, se você está pensando em comprar um PS4 aí Manos, dá uma segurada e espera até mês que vem que será lançado esse PS4 junto com o Fortnite Porque a skin é muito da hora mesmo e ainda você ganha 500 V-Bucks, né? Muito show Bom, e pro pessoal que já tem PS4, infelizmente não muda nada, tá ligado? Só pro pessoal que realmente comprar esse PS4 Então, eu sei que essa notícia é um pouco triste porque essa skin, mano Eu estava na expectativa de vir pra loja e ver geral usando Mas pelo jeito exclusivo aí do PS4 que chegará no dia 16 de julho desse ano Daqui mais ou menos um mês, ok? Então é isso, mano Comente o que vocês acharam sobre essa notícia Se você está vindo de comprar o PS4, mano Comente aí embaixo se você irá comprar esse PS4 exclusivo aí do Fortnite, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Eu também irei deixar o link aí dessa notícia na descrição, beleza? Então é isso, galera Valeu, falou, aquele abraço E eu fui!